Olha os boys chegando na parada aí, hein? É o Kika! Se liga aí! Já olhei bumbum trimê, já notei bumbum empinar A onda agora é contrair e Kika! Já olhei bumbum trimê, já notei bumbum empinar Kika, mãe! Vai, vai, vai! Kika! 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 Machuca mãe, machuca Danada Faz o coelhinho, faz delícia Faz o coelhinho dos boys Esse é os boys da parada, hein É a pegada sensual do Brasil Esse é os boys Esse é os boys da parada Se ligue Já olhei o bumbum tremer Já notei o bumbum empinar A onda agora é contrair Já olhei o bumbum tremer Já notei Kika mãe Ai, vai, vai Kika, 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 kika Kika, 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 kika Bota o whisky pra ela, pai Bota que ela tá solteira Safada Assim papai não aguenta, mãe Já fui os boys É os boys na parada É a pegada sensual do Brasil, hein? Faz o coelhinho dos boys